E aí brothers, tranquilidade rapaziada, é o seguinte, hoje eu vim aqui abordar um assunto que vocês estão me perguntando muito Por que eu não falei disso antes rapaziada? Porque é uma coisa que eu não queria falar, me afeta bastante, não queria reviver isso de novo Mas vamos lá, vamos ter que falar pra vocês né mano, vocês sabem que eu sou um cara que tipo, meio misterioso, não falo muitas coisas pra vocês Minha vida não é um livro aberto, mas dessa vez eu vou ter que falar porque vocês estão perguntando muito rapaziada A pergunta mais feita por vocês, nesses últimos tempos aí, é o porquê você saiu do Caçador de Lenda, você foi expulso, o que aconteceu? Vamos lá, vamos começar falando, tipo tudo que aconteceu E bom galera, pra quem é novo no canal aí também, eu sei que o pessoal do meio automobilístico estão entrando aí pra acompanhar a nossa saga da nossa Kombi A saga da minha oficina aqui que eu tô montando, tô fazendo bastante coisas legais aqui, bem produtivas, coisas que eu gosto de fazer Eu realmente curto fazer isso, por isso que eu resolvi montar essa oficina pra ir mexer com os meus carros, mexer com... Tô pegando um carro de cliente também pra fazer, não estava pegando, mas agora comecei a pegar Tenho uma estrutura foda aqui, então posso pegar carros pra fazer sem ser os meus carros né, tipo, tenho uma estrutura foda, tenho conhecimento Mas o assunto não é esse hoje, o assunto é o seguinte, o porquê eu saí do Caçador de Lenda né E vamos começar explicando aí, Caçador de Lenda é um quadro no canal do Renato Garcia que eu participava, em que a gente estava em casa abandonada e tal E que tinha lenda, realmente é uma coisa bem pesada assim da gente fazer E eu vou falar o real motivo, é... eu não estava mais participando desse Caçador de Lenda né Desse quadro no canal do Renato que meu, é um quadro super da hora, tem que tirar o chapéu pra eles E ainda continuaram indo É... seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo antes de tudo Antes de eu falar tudo o que aconteceu e tal Um dos últimos vídeos aí que eu participei Galera, eu não gosto nem de ver esse vídeo, me faz mal ver esse vídeo Mas, como vocês estão me perguntando, eu resolvi abrir o jogo e falar tudo Eu vou passar o vídeo aqui pra vocês verem Eu não gosto de ver esse vídeo rapaziada Mas, é... pra me explicar bem explicado, eu vou mostrar isso É... vamos colocar aqui ó, Renato Garcia Velho satânico rapaziada Essa lenda desse velho satânico é uma lenda de um senhor que mexia com satanismo e tal Essas paradas aí, que eu não gosto de me envolver nem nada, não quero nem saber também Fica pra lá É... mas aqui ó, a gente foi nesse vídeo aqui ó A lenda do velho satânico, Caçadores de Lendas Saiu ele na capa do vídeo, a gente tá... fazendo a brincadeira lá do tabuleiro oujo Não sei se é brincadeira que fala, não sei o que quer Tipo, a gente não tem tanto conhecimento assim Eu não tenho tanto conhecimento assim Eu sei que eu sou uma pessoa que sente muitas coisas Então, isso acabou afetando um pouco a minha vida Deixa eu mostrar pra vocês as cenas certinhas A gente chegou lá na lenda e tal, a gente tava se preparando pra entrar Bom, é... vamos ver se o Renato mostra aqui a gente entrando e tal Aqui vocês podem acompanhar que a gente tá entrando na casa e tal, não sei o que Até então tava tudo bem, tava sentindo uma energia ruim, mas tava tudo bem Aí rapaziada, vou se virar um pouquinho aqui ó O Renato inventa de... da gente brincar com o tabuleiro oujo Aí eu sento... eu acendo algumas velas, sento do lado lá dele O Boquinha já começa a escutar alguns barulhos e tal No caso, só eu e o Renato brincou com esse tabuleiro Então, tipo, o Boquinha tem medo, o teatro ficou filmando E só eu e o Renato começou a brincar ali, tipo, perguntar se tinha alguém e tal Velho Satã, estamos na sua casa Nem vi essa parte, mas ó, vocês tão vendo aí que a gente tá com o tabuleiro Entra em contato com a gente, você que é daqui, você que tá aqui com a gente Quem tá aqui, fale com a gente O Rear, tá se mexendo, hein Olha lá, o Boquinha já assustadão e tal Até então tava tudo bem, galera, tava sentindo uma energia ruim e tal É... aí ó, se liga só no que aconteceu Ó, começou uma chama numa porta, a gente não sabe dar onde veio essa chama, nem nada Nossa Senhora Tipo, começou a pegar o campo Até essa parte que a gente tava correndo Eu pulei ali e tal, eu comecei a olhar Eu sou um cara bem cabuloso pra essas coisas Eu sinto muita coisa, tipo, é estranho demais Eu escuto voz falando, tipo, nesses lugares que a gente vai escutar, né Graças a Deus, agora eu acho que eu não escuto mais, né Mas não participo mais desse quadro Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, é mais pro final aqui do vídeo aqui dessa lenda É... o que acontece Vamos lá, vamos mostrar Aqui pegou fogo e tal e a gente começou a ir embora Ó, começou a escutar alguma coisa estranha E se liga nessa parte, rapaziada, nessa parte Ó, é agora Viado, segura a lanterna Eu não lembro de mais nada É, ele tá zoando Sai de perto, não tá zoando não, viado Sai de perto, vai Sai de perto Segura ele, segura ele que eu tô... Eu tô filmando, segura ele Derruba Vai Vem pra você ver Segura, segura, segura ele, segura ele, boca Sai de perto de mim Segura ele, segura, segura, segura Segura, isso, isso, derruba, derruba Aí, aí já era, já era Cara, o mais engraçado disso tudo Engraçado, isso não é engraçado Mas, tipo assim, o mais estranho disso tudo É que eu não lembro de nada, rapaziada Eu lembro, tipo, tem alguns flashes na minha cabeça Da gente voltando embora Só isso, só isso Vocês viram que, tipo, eu soltei essa arma Tureci o porco e fui pra cima do Renato Eu não sei o que aconteceu Não estava respondendo por mim É... Me sinto até mal em ver esse vídeo aqui Mas eu não ia falar sobre isso Mas, rapaziada, vocês estão me perguntando de mim Então, rapaziada, eu resolvi falar Abriu o jogo real Porque tem muita gente Tendo várias teorias aí do que aconteceu Isso, aquilo, aquilo outro, não sei o que Mas não, rapaziada É... Vou falar certinho o que aconteceu aí Pra vocês Pra não ficar nem mal entendido, tá? Eu desmaiei Tipo... Isso eu não me lembro de nada, rapaziada Real, não me lembro de nada e tal Aí o boquinha tá me levantando ali e tal Não sei o que Olha lá Essa parte forte mais acessadora de todas Olha a minha cara Vocês viram só O meu rosto, assim O meu olho Tipo... Cara, não... Não era eu Não era eu Me desculpe, mas não era eu Eu não entendo nada disso Não sei o que aconteceu Eu sei que, tipo... Até vendo esse vídeo Me traz uma coisa meio ruim Eu não queria fazer esse vídeo aqui Nesse barracão Porque aqui tem uma energia tão boa, rapaziada Tão boa, tipo... Tão produtiva e tal Mas... Vou mostrar isso pra vocês É... Nesse tipo... Abriu o jogo aí, né? Ó Essa minha cara aqui, rapaziada Meu Jesus Muito estranho isso Muito estranho mesmo, rapaziada Tipo... A gente fez a brincadeira do Moja lá E não sei o que e tal E pá Isso e aquilo E aconteceu tudo isso comigo Então, rapaziada Se vocês não entendem Não brinquem com isso Não tentem fazer nada Tipo assim Eu sou um cara que eu não entendo disso E eu fui lá participar do vídeo e tal É... Brincar lá com o senhor Então, rapaziada Não mexam com isso É uma coisa... É... Meio que mexe com o mundo espiritual mesmo Não... Não sei dizer É... Mas, bem, você não explicou o motivo O motivo de eu não estar participando mais do Caçador de Lenda É esse, rapaziada É... Depois desse vídeo Muitas coisas começaram a dar errado Muitas coisas começaram a sair do meu controle Não tinha controle de mais nada Muito estranho Muito estranho mesmo Não sei o que aconteceu Não sei nada E depois desse ocorrido Teve um outro fato também Que eu estava lá na casa de Porto Rico Estava eu, Renato O Renan Tipo, foi a temporada que eles foram com as motos lá e tal Renato deve ter até o vídeo no celular dele É... Eu ia pedir pra ele aqui Acabei nem mandando mensagem Nada e tal Mas... É... Ele tem esse vídeo no celular dele Deu... Tipo, dando risada Deitado no sofá E coisa no meu braço Eu não lembro disso Eu só lembro que a gente estava sentado lá fora E eu só escutei alguma coisa no fundo Eu fui lá pro fundo pra ver o que tinha acontecido e tal E realmente não tinha nada lá no fundo Só que, infelizmente É... Eu senti um peso nas minhas costas Depois eu fui vomitar Tipo, uma dor de estômago Uma dor de estômago Eu fui vomitar E eu só lembro disso Eu fui vomitando E depois eu só vi no vídeo Em que o Renato gravou com o celular dele Porque eu estava dando uma risada muito estranha Eu estava, tipo, rosnando Sei lá, mano Rosnando Fazendo uma voz estranha Então... Tipo, eu fiquei assustado Depois que eu vi o vídeo Os meninos que estavam lá Ficaram assustados também Na hora Com essa situação e tal E rapaziada É... Eu resolvi sair do caçador por causa disso Estava afetando algumas coisas na minha vida Essas paradas aí, tipo É muito estranho Nunca tinha passado por isso Nem uma vez E é isso, galera Eu evitei Estou evitando de ir nos caçadores de lendas Evitei por um bom tempo e tal Por causa dessas paradas aí Até vim te falar, cara Eu não gosto nem de lembrar Não gosto nem de ver esses certos momentos Eu não gosto nem de ver esses certos momentos Porque... Realmente foi uma coisa ruim que aconteceu Os horários também não estavam batendo mais Pra eu ir Ah, rapaziada É sábado à noite Sábado à noite eu não estava fazendo ir mais Mas eu já estava tirando o pé mesmo Não estava muito afim de ir mais Peço desculpa a vocês aí Que gostam da minha pessoa No caçador de lenda Mas... É... Realmente Foi uma coisa que me fez muito mal Eu resolvi não ir mais Tenho carinho enorme pelos meninos Tudo Mano, o caçador de lenda Foi uma parada assim Muito da hora Eu gostava de ir Gostava de fazer Entrar nas casas Mando nada E isso e aquilo E vai E grava E vai embora Às vezes, tipo... Na ida é mó legal Na volta também é legal Conversa daqui Conversa dali A vibe é legal Tá ligado Para todos os amigos juntos Mas... É... Aconteceu esse probleminha aí Em que... Eu decidi Não ir mais Para o caçador de lenda Então sim, rapaziada Eu acho que a decisão Foi minha mesmo De não ir mais No meu caçador De dar um tempo Não de não ir mais De dar um tempo, sabe? Para... Para isso tudo Estabilizar Ficar tranquilo Minha vida agora Está tranquila Tipo, não tem energia ruim Não tem nada Está muito bom Espero que eu tenha tirado As dúvidas de vocês aí Não queria ter feito esse vídeo Real Não queria ter feito esse vídeo Não gosto disso Não gosto de falar essas coisas Não gosto de tipo Ah, mano Falar de caçador de lenda E tal Usar o nome dos meus amigos Nos títulos Dos meus vídeos Nunca gostei disso Nunca fui um cara Que... Que estava lá Para tipo Ah, mano Renato Garcia isso Léo isso Não sei o que Não, rapaziada Nunca gostei disso Mas eu tive que fazer Esse vídeo Para... Para tirar a dúvida de vocês Vocês têm tantas aí, né? Porque eu saí do caçador Vocês criam várias teorias Na cabeça de vocês Então Eu saí do caçador Por causa disso, rapaziada Deu um tempo Por causa disso Realmente por isso Sobre o vídeo Do celular do Renato Eu não sei se ele tem mais É... Eu ia mandar mensagem Para ele Que acabei não mandando mensagem Mas Ele gravou Lá em Porto Rico Essa situação e tal Situação meio chata Pô Ainda bem que ele gravou Porque eu não sabia disso Eu não tinha visto nada Que tinha acontecido Mas tem várias pessoas Que estavam lá Que podem testemunhar Como o Renan BMX O Renan Fiorini Acho que estava também Estava o Renato Sábio Coronado Tinha bastante pessoas ali Que presenciaram isso Na minha vida Então, rapaziada Graças a Deus E agora eu estou bem Estou totalmente recuperado Vou na igreja Frequentemente Me apeguei bastante Com Deus E é isso, pessoal Espero que eu tenha Tirar todas as dúvidas Tirar todas as dúvidas De vocês E se vocês ainda Não são inscritos No canal Estão perdidos Descem alguns vídeos Antigos Procure aí O que aconteceu Como é que a gente era E tal Por aí também, galera No canal do Renato Caçadoras de Lendas Velho Satânico O link desse vídeo Que eu fiquei meio mal Está aqui na descrição Também Se você quiser Entra lá Para conferir o vídeo completo Está lá no canal dele Fechou? E é isso aí, pessoal Muito obrigado Por assistirem até aqui Se vocês não são inscritos Se inscrevam Ative o sino de notificação Para não perder nenhum vídeo meu E acompanhe os vídeos anteriores Que já passou E tem bastante conteúdo legal E agora nós vamos focar mais Nos conteúdos de oficina Que rapaziada Eu gosto muito Vamos terminar a nossa composa Estou aqui hoje Para terminar Não Para dar continuidade De mexer nela E é isso, pessoal Vamos ficando por aqui Só quis tirar essa dúvida De vocês mesmo E é nós Eu tamo junto Um beijão na descrição E até o próximo vídeo Valeu